E eu servo no instrumento de Deus, doce exemplo de amor Nossa vida que deu corações mergulhados na dor Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão Te trazer mensagens no além de caridade e perdão E se embora não possamos no tempo voltar Hoje é sempre o momento ideal pra se recomeçar E trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz E da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus Seu nome é Chico, Chico, Chame, é Chico, simplicidade Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade Abrandou em muitos corações a imensa saudade Dedicou seu corpo e sua alma ao meio da humanidade Seu nome é Chico, Chico, Chame, é Chico, simplicidade Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade Abrandou em muitos corações Abrandou em muitos corações a imensa saudade Abrandou em muitos corações a imensa saudade E se embora não possamos no tempo voltar Hoje é sempre o momento ideal pra se recomeçar E trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz E da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus Seu nome é Chico, Chico, simplicidade Seu nome é Chico, Chico, Chame, é Chico, simplicidade Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade Abrandou em muitos corações a imensa saudade Dedicou seu nome é Chico, Chico, simplicidade Dedicou seu corpo e sua alma ao meio da humanidade Seu nome é Chico, Chico, Chame, é Chico, simplicidade Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade Abrandou em muitos corações a imensa saudade Dedicou seu corpo e sua alma ao meio da humanidade Agora pra fechar, gente O refrãozinho da música do Pássaro Preto lá atrás, tá? Sente a brisa tocar o seu corpo Curte a liberdade Com a mesma força que eu sinto A sua saudade Voa livre em direção ao sol Não existem mais grades Que espalha pelo mundo No canto de felicidade Onde você É a saudade Não tem mais 대� e a saudade E a saudade